A Curação Volta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de pós As pensações subiram quase pra mim Estou louca completamente semir O bem fazeiro a quem se cancela 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 A Curação E não há as questões Às horas passa-me o coração não vai Ouço as floruzas e os vizinhos também O meu juízo foi-te e por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer É que cada um pequeno e o meu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande outra Vai fazer louca sem que se cancela O que fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai Curaça Oi! Ai Curaça Minha! Ai Curaça Diz no ar se é de mim É o seu Woo! Agora eu tenho que assistir dançar O que você acha? É! Food Um O pai do ar de uma que sempre sei lá O que você faz amar pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais de eu Ai Curaça Ai Curaça A Curaça A Curaça Viz no lastreira A Curaça 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 A Curaça